O Global Agribusiness Forum é um evento que reúne a cada dois anos líderes, pesquisadores, cientistas, pessoas ligadas ao agronegócio e que vem até São Paulo em busca de conhecimento, mas muitas pessoas trazendo também o seu conhecimento. É o caso da Maria Flávia Tavares, que é consultora e doutora em agronegócio e viaja pelo Brasil inteiro levando cursos para produtores rurais e falando principalmente do mercado futuro, que é um ponto sensível ainda para o produtor, para uma boa parte deles. Bem-vindo ao SBA. Obrigada. Sim, exatamente. Hoje a comercialização é algo muito importante, mas que o produtor ainda não sabe como trabalhar com isso. Como vender seu produto, como negociar numa bolsa, ele tem um desconhecimento muito grande. E hoje o agronegócio vem crescendo, nós somos os maiores produtores mundiais de soja, agora já seremos. Somos grandes players no mercado internacional, só que ainda o produtor não está avançando nesse sentido. Então, precisa conhecer, conhecer como funciona o mercado, conhecer como funciona uma bolsa, o que está acontecendo lá no mercado mundial, o que afeta o preço da soja, do milho, hoje tudo está interligado. E às vezes é justamente nessa hora aí, fazendo o RED, que a gente chama que é aquela segurança do contrato, é nessa hora que ele pode garantir uma rentabilidade maior, que ele busca, busca no dia a dia e muitas vezes não consegue, né? Exatamente. O RED, né? Esse seria um seguro, né? Um seguro que ele vai ter, um seguro de preço, mas para poder fazer o RED, ele tem que conhecer muito bem o seu custo, saber fazer, gerenciar muito bem a sua propriedade, para poder saber se vai ter lucro ou não. E com o RED, ele realmente consegue se proteger. E aí nessas horas tem duas pessoas que exercem um papel muito importante na propriedade, que são os filhos, e aí a gente está falando de sucessão familiar e também a atuação da mulher, né? Na propriedade e como gestora. Vocês conseguem identificar isso cada vez de uma forma mais clara? E esse público, ele conversa um pouco melhor com esses assuntos de mercado futuro? Como é que funciona? Claro que a gente não está falando dos grandes produtores, que os grandes produtores já fazem isso, né? Sim, hoje eu vejo nos meus cursos muitos sucessores, mas ainda as mulheres são poucas. Então eu dei curso em Palma, só tinha uma mulher, né? No Rio Grande do Sul, só duas, mas já vem conhecendo o mercado. Antigamente não tinha ninguém, né? E é importante que o sucessor traga esse conhecimento e mostre, né, para o seu pai que realmente funciona e que é melhor para ele poder fazer, se proteger no mercado futuro. Ana Flávia, os produtores que fazem essa segurança, que entendem de mercado futuro, eles atuam principalmente na Bolsa de Chicago, é isso que vocês observam também? Exatamente, Chicago e Nova York, no caso de café. Eles atuam diretamente lá com as corretoras, então eles nem acabam passando muito pelo Brasil, eles vão direto lá, que já tem um conhecimento sobre isso. Ana Flávia, antes de encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os cursos, de que forma eles acontecem, como é que fica esse calendário aí, seu calendário no dia a dia? Então, eu estou lançando vários cursos agora, segundo semestre, na minha empresa. Então, um deles é a comercialização de commodities agrícolas, mostra como funcionam os preços, o que afeta os preços do mercado agrícola, também um curso sobre gestão de cadeias produtivas, que é o ADECO, conforme a região, as commodities da região, e de marketing de negócios. Hoje também o produtor precisa conhecer o marketing, precisa saber fazer o marketing, como vender, ter a sua marca, contar a sua história. Então, hoje o produtor tem que pensar como empresa. Já foi a época que ele estava mais atrasado, agora não. O mundo está muito rápido e ele tem que acompanhar. Tá certo, Ana Maria, prazer em falar contigo. Muito obrigada pela sua entrevista aqui. E de São Paulo, do Global Agribusiness Forum, Sara Kirchhoff, para o SBA.